Olá, eu sou a Juliana Matos e hoje irei gravar a resenha de A Luta pelo Direito. Rudolf von Jerem, ele nasceu em 1818 na Alemanha e formou-se em Direito. E na época ele estudou em várias universidades, não somente em uma, o que era um costume muito grande na época. O que fez muito provável que ele se tornasse um jurista tão completo. Estudando em várias faculdades, ele teve uma formação bastante completa e dinâmica. Jerem, ele é o fundador do Moderno Realismo Legal e juntamente com Conte, ele foi o fundador da Escola Sociológica da Jurisprudência. Ele também é o autor das conceituadíssimas obras que S.G.E, que não sei se estou pronunciando direito, meu alemão não é nada bom. E essas obras, elas são as mais consagradas do autor, apesar de serem incompletas em relação ao projeto inicial de Jerem. A sua interpretação acerca da posse foi utilizada pelo Código Civil Brasileiro e pelo Código Alemão de 1900. Então, você que não faz direito, que ainda está assistindo essa resenha, deve estar se perguntando, por que eu vou continuar assistindo essa resenha? A Luta pelo Direito, a versão atual do livro, ela não foi escrita para o jurista, para o advogado, para o operador do direito. Ela foi escrita para toda a população. Inicialmente, o livro foi apenas uma transcrição de um discurso que Jerem deu em uma espécie de congresso, uma espécie de evento acadêmico do direito. Todavia, o discurso foi tão grandioso que ele percebeu que aquele discurso deveria ser destinado a todo o povo. Então, o que ele fez? Ele editou o seu texto, retirou aqueles conceitos mais técnicos, assuntos que ele acreditava que não interessariam a população como um todo, e produziu um novo livro, o que transformou a Luta pelo Direito em um livro extremamente acessível, de uma linguagem bastante tranquila de se ler, e um assunto que eu considero de interesse realmente de toda a população. Ele foi, então, o autor que escrevia para um público universal. Afirmam que quando Jerem falava, ele tinha um poder de persuasão muito grande, ele tinha um discurso que cativava, que prendia aquele que estava ouvindo. Então, isso se refletiu no modo com que o autor escreve. Ele escreve realmente de uma forma muito simples e tranquila de se ler. O livro é pequeno e a leitura ajuda. Então, é um livro que você lê em um dia, tranquilamente, e apesar dessa linguagem fácil, ele tem um conteúdo bastante denso, um conteúdo que gera uma reflexão muito grande. Não que eu concorde com o autor como um todo, que seja um livro que, juridicamente, para o povo, seja totalmente relevante também. Ele diz algumas coisas que eu discordo completamente, que eu irei falando ao longo da resenha. O ponto-chave do livro A Luta pelo Direito é a defesa de Jerem de que o direito é produzido através de lutas, através de batalhas. Diferente de Sabir, o autor do direito, que afirma que o direito é uma produção histórica, tanto que ele é da corrente histórica do direito. Ele afirma que as alterações do direito ocorrem espontaneamente, o que eu também discordo. Nesse ponto, eu concordo totalmente com Jerem, o povo que deve lutar. Jerem afirma que o direito somente é produzido através de lutas, através de batalhas. E isso é bastante nítido na sociedade. Os direitos da mulher, por exemplo, somente foram conquistados devido às lutas dessas mulheres. Se as mulheres tivessem ficado em casa, esperando que o direito se transformasse de modo espontâneo, muito provável não estaria aqui manifestando. Então, Jerem afirma que o direito é feito através de lutas, e muitas vezes lutas com dores. Tanto que ele compara essas lutas ao parto. A mulher sofre ao ter o filho e ela sente essas dores no parto. Tanto que ele diz que quando o povo luta pelos seus direitos, a sua ligação com esse direito seria como o da mulher com o filho. A mulher luta para ter o filho, sente dores a ter esse filho, mas ele se torna um amor incondicional para ela. Ela tem uma ligação incondicional. E assim é com o povo. Quando você luta por algo, você irá defender a sua manifestação, a sua continuidade e a sua melhoria. Agora, algo que lhe foi dado, concedido, o povo geralmente não dá tanto valor. Então, quando você lê esse ponto do livro, eu particularmente sentia uma emoção, lembrando do que acontece no país nos últimos tempos, essa necessidade de luta do povo brasileiro e de qualquer indivíduo por seus direitos. E Jerem afirma que o indivíduo que não luta pelos seus direitos individuais, dificilmente ele irá lutar pelos direitos coletivos. Tanto que geralmente, em governos totalitários, em uma ditadura, os primeiros direitos a serem lesionados são os direitos individuais. E Jerem tem uma frase no livro dele que eu considero fenomenal, assim, é brilhante. Ele diz que o indivíduo que age como uma minhoca não deve reclamar de ser pisoteado. E isso é muito nítido na nossa realidade. Ou seja, o indivíduo que ele age de modo conformador, que ele tem um conformismo, que ele não luta pelos seus interesses, ele não pode reclamar pela sua situação. É claro que Jerem reconhece que existem situações em que nós não devemos cobrar isso do indivíduo. Nós temos consciência que existem pessoas que realmente vivem em uma verdadeira adenação do que está em sua volta. E muitas vezes essa culpa não é dela. Deve-se muito a precária educação brasileira, a mídia alienadora que nós temos. Mas existem pessoas que têm essa consciência do que está acontecendo à sua volta e mesmo assim age como uma minhoca. E Jerem diz que essas pessoas não têm o direito de reclamar. E Jerem diz que essas pessoas que são conformadas, elas somente têm a vida que possuem, porque existem pessoas que não são conformadas. Por exemplo, se hoje eu estou aqui conversando com vocês, tendo esse diálogo, e se vocês estão tendo a vida que possuem com toda a liberdade de expressão que nós temos no Brasil, é porque um dia pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas no período da ditadura. Então se hoje nós temos essa vida que nós temos no Brasil, é porque um dia pessoas se posicionaram, pessoas lutaram pelo nosso direito. E atualmente tem pessoas que também lutam pelos nossos interesses, enquanto muitas vezes nós estamos sentados em casa, às vezes agindo como uma minhoca. Então por que algumas pessoas têm essa situação conformista em sua vida, e outros lutam em uma atitude guerreira por seus direitos? Segundo Jerem, a irritabilidade social é algo muito subjetivo. Então ele compara o camponês de sua época com o comerciante. Para o camponês, o que há de mais importante em sua vida é a terra. E para o comerciante, segundo Jerem, é o crédito. Então para o camponês, o que o fará sair às ruas e lutar pelo seu direito, será a violação de sua terra, o lesionamento do seu direito à terra. Já para o comerciante, será a lesão do seu crédito. Então segundo Jerem, por isso que alguns interesses geram esse sentimento em umas pessoas e outros não. É muito subjetivo, assim como a justiça. O que é justiça para o camponês, não é justiça para o comerciante, não é justiça para o jurista, não é justiça para o médico, para o odontólogo. É subjetivo. A questão é que alguns indivíduos, eles não pensam somente no que é justiça para si mesmo. Eles pensam no que é justiça para os outros. E segundo Jerem, a sociedade em equilíbrio, a sociedade que tem esse equilíbrio devido às mudanças sociais, que geram o equilíbrio, uma autopoiese, de certa forma, só existem porque tem pessoas que não são covardes. E os covardes têm a vida que possuem porque tem pessoas que lutam. Percebemos então uma grande influência do utilitarismo social de Jeremy Benf. Ele afirma que esse conflito de interesses existente em que o que está no ordenamento jurídico, ou seja, o que está codificado, o direito positivo e os interesses da sociedade, é que gera a evolução da sociedade, é que gera as mudanças dentro da sociedade. Apesar que o conceito de evolução é bastante criticado, mas quando eu utilizo o termo evolução, é a questão de mudança, é desenvolvimento. O corpo jurídico de um país não pode ser imutável. Ele tem que sofrer profundas modificações ao longo dos anos, pois a sociedade, ela se modifica. Estes pontos, por mim, elencados, são as principais defesas do autor no livro. Entretanto, ele trata da legítima defesa no livro também, criticando um dos requisitos para a sua ocorrência. Para que seja considerada legítima defesa, o direito penal tem alguns requisitos, ou seja, tem que ter tido uma agressão injusta e eminente, ou seja, o indivíduo tem que estar agredindo um direito seu ou de outro de forma injusta e naquele momento não tem outra possibilidade do Estado de defender e a sua reação deve ser moderada e necessária. E é, ele critica essa questão do moderado e necessário. Ele dá um exemplo de, por exemplo, um indivíduo tem um relógio roubado e ele tem uma reação, por exemplo, de matar o outro e ele diz que isso deveria ser um excludente de licitude. Imaginem um relógio que é um bem patrimonial, uma vida que é sem fada, ou seja, a vida é o maior bem para o direito brasileiro. Para o direito penal, a vida é o maior bem. Como que nós iremos equiparar estes dois bens jurídicos e, pior, colocar um patrimônio de modo superior à vida? E Eren, ele afirma que nós não podemos desmerecer um bem que um relógio, por exemplo, teria o outro, pois um bem jurídico material, patrimonial, é bastante subjetivo, assim como a justiça. Entretanto, nós não podemos comparar a isso a uma vida. Com essa atitude, Eren, ele fere vários princípios constitucionais no direito brasileiro e que são também reconhecidos em outros sistemas jurídicos, ele fere, por exemplo, o princípio da divindade humana, ou seja, nenhuma pena, nenhuma punição estatal deve ferir a divindade humana do indivíduo. E quando o Estado permite esse tipo de reação ao indivíduo em defesa de um bem patrimonial, ele está ferindo, por exemplo, o princípio da divindade humana. Além disso, ele fere o princípio da proporcionalidade, ou seja, deve haver uma proporção entre uma lesão ao bem jurídico e a sua reação. Por exemplo, o Estado não vai condenar o indivíduo a 30 anos de prisão porque ele furtou um relógio, de modo algum. Tem que haver uma proporção. Além disso, tem o princípio da intervenção mínima e da lesividade. O que é o princípio da lesividade? Nós só iremos agir, o direito penal só vai agir quando nós tivermos realmente uma lesão ao bem jurídico do Estado. Ao bem jurídico, perdão, que é reconhecido pelo Estado como valoroso para a sociedade. E o princípio da intervenção mínima é que tem essa ligação com o princípio da lesividade. Eu somente vou agir quando realmente é necessário. Quando o direito civil, o direito pretenciário, todas as outras esferas não tiverem conseguido proteger esse direito. Aí sim o direito penal irá atuar. Pois nós sabemos que os presídios brasileiros estão lotados de situações desumanas. Então, para colocar um indivíduo lá dentro tem que ser realmente necessário. A pena precisa ser necessária para a sociedade. Pois os nossos presídios, ao invés de ressocializar o indivíduo, pelo contrário, o animaliza e os presídios acabam se tornando um curso superior para o crime, infelizmente. Este final da minha resenha ficou bastante imparcial, vamos assim dizer. Acabei me posicionando em relação a este ponto da obra. Entretanto, é impossível você ler a obra e ter este posicionamento que eu tenho em relação ao direito penal e não se posicionar. E eu realmente considero que a luta pelo direito seja um livro que todos devem ler. Você ler com um olhar crítico, é claro, mas te gerará uma reflexão bastante enriquecedora. Você ter alguém ratificando, olha, você precisa lutar pelos seus direitos, pelos seus interesses. Porque infelizmente a história demonstrou que é o indivíduo que tem que lutar, é o povo. Pois dificilmente o Estado irá conceder esse ao indivíduo. Então, lutemos pelos nossos interesses, pelos nossos direitos e principalmente pelo direito do outro. Pois existem pessoas que não têm nem condições para poder lutar. Não existem forças para esse indivíduo lutar e ele muitas vezes não tem oportunidade. Então, nós que temos a oportunidade de fazer isso, devemos fazer pelo outro. E não ter uma sensibilidade de justiça egoísta, mas sim um pouco mais altruísta. Então, se você se interessou pela obra, seja para criticar o autor se não pensa desse jeito, ou se se identificou com alguns pensamentos do autor, o meu exemplar é da Hunter Books. Ele veio dentro de um box, que são três livros. O Essencial do Direito, eu comprei nos primarinos. Na época eu acho que eu paguei R$19 por três livros. Os livros são muito bonitos. Apesar de serem simples, as folhas são amarelas, a capa é meio durinha. Entretanto, ele possui alguns erros de português relativamente recorrentes na obra. Talvez eu encontrei uns seis erros de português, que acabam sendo chatos às vezes. Mas os livros são baratos e o box é muito bonitinho. Além deste livro, eu li também já Doze Elites das Penas, deste box. Ele é rosa, ele é rosa, também é muito bonitinho. Também tivemos este erro de português na obra, infelizmente. E o outro livro do box é o caso Exploradores da Caverna, e ele é azul. Todos os livros possuem esse padrão e a imagem do autor na capa. Mas compensa, apesar dos erros de português, a tradução é boa, eu gostei. Outros colegas também compraram e também não gostaram dessa questão dos erros de português. Mas compensa, apesar de tudo. Ainda mais que esse tipo de livro, quando eu leio livros para a faculdade, infelizmente eu tenho que riscar bastante. Não consigo ler sem riscar, mesmo que eu risque com a régua e com o lápis. Acaba deixando o livro meio feinho, enche de post-its, mas esse tipo de livro eu gosto de riscar. Livros literários, jamais. Jamais, mas esse tipo de livro eu gosto. Então, se você gostou da minha resenha, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se você não concorda com o que eu falei, as críticas são extremamente bem-vindas, não deixe de comentar. Seja para elogiar algo que você gostou ou que você odiou, mas converse conosco. Esse diálogo é muito importante entre vocês e a gente, para que nós podemos desenvolver o canal e nos aprimorar sempre. E não deixe de nos acompanhar. Obrigada e até mais!